Uma novidade esse ano na declaração do imposto de renda é o botão entregar declaração, que é que muda em relação ao ano passado. Esse botão trouxe uma simplificação que já poderia ter voltado há mais tempo. Vamos ver aqui como funcionavam as coisas do passado. Essa era a tela da declaração do ano passado, exercício 2015. Olha aqui o que nós temos. Tínhamos esse botão chamado verificar tendências. Tinha esse botão transmitir a declaração e tinha esse botão que é gravar a declaração para entregar a Receita Federal. Todos esses três botões que executavam três funções diferentes vão ser substituídos por um novo botão, que é esse botão aqui chamado entregar declaração. Esse botão de uma vez só vai fazer as três funções. Ele vai verificar todas as pendências que existem na declaração. Se não houver pendência nenhuma, ele já vai passar para o passo seguinte, que é gravar a declaração no disco rígido do computador para permitir a entrega à Receita Federal e logo em seguida fazer a transmissão com um só movimento, com um só clique. São três funções executadas para o contribuinte melhor, para facilitar.